Salve, salve meus amigos, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Radz e estamos de volta aqui para mais um vídeo hoje em dia, sabadão das speedruns e vamos falar dos joguitos mais difíceis de se fazer speedrun a gente fez um vídeo falando sobre os bugs mais difíceis de se fazer em speedrun e hoje nós iremos abordar aqui jogos que são difíceis em geral de se fazer speedrun e não apenas um bug ou outro que deixa ele extremamente difícil esse vídeo aqui tem uma parte 1, então eu vou deixar aqui na descrição, você pode assistir depois a ordem não vai mudar nada esse vídeo aqui é uma parte 2, então, de jogos mais difíceis de serem feitos nas speedruns que os caras muito loucos se arriscam para fazer isso aqui mas que realmente não é um bagulho muito simples nem fácil de se fazer e então a gente começou o vídeo, não se esqueça muito de atingir os likezão se inscreve no canal se você não é inscrito ainda minhas redes sociais estão aí na descrição, facebook, twitter, instagram, me siga lá e vamos falar aqui dessas speedruns doidíssimas e dificílimas dos Ruegos vamos começar aqui com o jogo do Rei Leão do Super Nintendo eu aposto que se você jogou esse jogo ali, você teve sérios pesadelos isso porque ele é considerado um dos jogos mais difíceis de plataformas aí do Super Nintendo principalmente pelo seu segundo level, que é extremamente complicado e tipo, nessas speedruns de Lion King, do Rei Leão realmente ela é difícil até para os caras que jogam toda hora que são os speedruns, estão toda hora tentando fazer os recordesitos então tipo, é comum até você ver os speedruns lá que estão em topos ali dos primeiros lugares que estão em topos ali dos primeiros lugares principalmente ali na segunda fase que estão em topos ali dos primeiros lugares que estão em topos ali dos primeiros lugares porém né, como o jogo ele foi lançado depois de um tempo o cara liberou o Source Code na internet liberou praticamente ali tudo do jogo na internet então começou a surgir centenas de versões alternativas desse jogo são centenas, realmente são centenas devem ter uns 200, 300 jogos aí feitos por fãs com I Wanna Be De Alguma Coisa sempre assim, segue esse padrão geralmente e são jogos cada um ali do seu estilo, do seu jeito porém, né a Una Kill The Camilla 3 talvez seja um dos mais difíceis de todos os tempos e os seus chefes são tão difíceis quanto porque ele meio que mescla ali muito bullet hell na luta dos chefes tem um chefe inclusive, cara, desse jogo que é tanto projeto na tela e ao mesmo tempo você tem que subir numa plataforma flutuante para dar dano nele o que parece algo impossível quando você vê e é óbvio, né surgem os locões das speedruns para tentar isso aqui e como se não fosse difícil o suficiente você passar por um milhão de fases com espinho que esse jogo tem normalmente imagina tentando fazer o record é óbvio que até o primeiro lugar do jogo ele morre diversas vezes ali no jogo porque realmente é um jogo que eu acho que não deve ser possível não sei se existe algum louco que consiga fazer o Camilla 3 sem morrer imagina ali, né o speedrun que tem que fazer isso rápido então, consequentemente os caras ali acabam falecendo em muitos trechos do jogo e voltando para o início da fase é, por isso ele é tão difícil, né ele é um jogo artificialmente difícil e speedrun já é difícil você junta essa bagaça aqui difícil para um caçamba junto com uma speedrun aí surgem essas bizarrices aí o bagulho é realmente tenso aqui e atualmente apenas nove pessoas conseguiram fazer o N% desse jogo que não é brincadeira, mano Mario Kart 64 pois é muitos nem imaginam que essa speedrun talvez seja tão complexa de ser feita seja pelo fato de ela ser uma speedrun bem competitiva mas pelo fato dela em si ser difícil você requer alguns movimentos precisos o próprio drift que você tem que estar fazendo certinho o tempo inteiro fora alguns trechos, né que alguns trechos tem bugs que são chatinhos de ser feitos também nem sempre vai na primeira tentativa e também requer muita sorte é um jogo bem orientado a sorte em muitos casos porque às vezes para você fazer um level mais rápido um trecho mais rápido você precisa de um determinado item e esses itens ali eles são randômicos acontece até de alguns streamers por exemplo que estão fazendo speedrun tomar um raio na cabeça aleatório de algum competidor ali da partida e aí se atrasar a speedrun dele então é um jogo bem deixado ali na mão do destino e isso acaba complicando muito a speedrun fora ainda algumas questões de serem bem orientadas àquele framezinho perfeito que você precisa fazer para conseguir terminar o jogo o mais rápido possível porque tipo se você for parar para pensar é basicamente um jogo de corrida em que você está concorrendo com todo mundo que está querendo fazer o tempo mais rápido porque os outros speedrunners estão tentando terminar a fase mais rápido possível só que não tem aquela integração online então além de todas essas técnicas é um jogo bem difícil ali de se fazer speedrun talvez possivelmente você já tenha ouvido falar de Kaiso Mario Kaiso Mario World até o 2 e o 3 que basicamente são room hacks de Mario que aumentam a dificuldade do jogo de uma forma extremamente bizarra sendo muito difícil de executar muitas das coisas e muitos apenas conseguem zerar essas rooms usando o save state que é salvando ali você fez o negócio certo salvou você volta naquele ponto e você deve estar falando então é speedrun de Kaiso Mario aqui né não 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 lembro de engano meu amigo porque estamos falando de Super Dram World que basicamente é uma hack rom baseada em Kaiso porém talvez um pouco muito mais difícil de ser feita essa aí essa hack rom foi feita com homenagem ao Drone 55 que ele é um speedrunner de Kaiso Mario inclusive ele foi um dos primeiros a fazer zerar o Kaiso Mario sem morrer nenhuma vez então o cara gosta um pouquinho dessas dificuldades aí e aí criaram esse daí com base nele simplesmente pro cara fazer uma speedrun dessa tão difícil categoria de Mario dessa room hack maldita e bem acabou ficando semi popular aí e ainda assim com certeza é uma das hack roms mais difíceis eu acho de todos os tempos de Mario realmente ela requer muita coisa mais precisa pra ser feita bem precisamente muito mais talvez até que o Kaiso então é uma speedrun muito difícil de ser feita você requer ali muito conhecimento das fases decorar muito o jogo e conseguir executar as técnicas e os pulos certinhos né com o Mario de uma forma fenomenal e incrível é um jogo que tipo é aquele jogo mega difícil tá ligado pra você zerar normalmente às vezes você nem zera agora se tu imagina fazendo speedrun com certeza é algo extremamente avançado e complexo meu jovem nós temos aqui também Spellunk inclusive foi um jogo que eu falei que ele depende muito da sorte em uma das suas speedruns entretanto essa aqui não é a mesma ela é uma outra categoria que é a low percent o Spellunk basicamente é um jogo que você vai explorando o underground dos mapas ali e ele é gerado totalmente aleatoriamente então o mesmo que você jogar não vai ser o mesmo que seu amigo jogar e ainda assim quanto mais você vai descendo mais difícil o jogo vai ficando ele é considerado de fato um jogo extremamente hardcore e esta categoria é tão difícil pelo fato dela ser uma low percent e se você não conhece o low percent é basicamente você zerar um jogo o mais rápido possível porém sem você pegar a maioria dos itens a categoria a regra da categoria varia de jogo para jogo tem alguns jogos que permite tal itens outros não permitem nenhum item e em suma é você zerar o jogo do jeito que você começou sem você pegar itens que te ajudam como bombas cordas que tem no jogo você tem que dar o seu jeito inclusive o cara que fez um dos primeiros a fazer isso na época ele levou quase um ano para descobrir a seed perfeita que é basicamente o mapa perfeito para ele como o mapa é girado aleatoriamente ele teve que ficar tentando até descobrir um mapa que fosse confortavelmente bom e ótimo para poder conseguir fazer esta run da forma mais tranquila tranquila entre aspas possível então essa daqui a low percent é uma das categorias mais difíceis desse jogo até porque ele já é difícil imagina sem você poder pegar os itens que te ajudam e só para a gente finalizar aqui nós temos Crypt of the Necrodancer esse jogo ele é bem divertido cara ele é um jogo bem diferente do comum é um roguelike também mas que com diferencial é que ele é um jogo rítmico ou seja basicamente você se move na batida da música enquanto você vai explorando o cenário e enfrentando bichinhos então tipo assim roguelike são jogos em muitos casos difíceis esse aqui não é exceção e agora imagina você se mover conforme a batida da música vai indo é da hora porém é difícil pra caramba e consequentemente as speedruns não são tão fáceis principalmente outra aqui que também é estilo spellunk que é a low percent que você não pode pegar a maioria dos upgrades ali que você pode fazer dentro do jogo deixando o jogo extremamente mais difícil complexo e que poucas pessoas fizeram também essa speedrun por causa que é bem dificinha de se fazer e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigado por todos vocês grande beijos grande abraço até o próximo vídeo beijo no popô é nóis e fui